Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang Então na última parte nós pegamos ali o penhasco negro do Gringor E agora o Gringor está de veras bem fraco pra gente O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte Esse quebra-ferros aqui eu quero muito colocar no exército do Belegar Mas eu acho que ia ficar legal mesmo só com os marteladores E depois com os marteladores de escudo e machada Então eu vou colocar esse quebra-ferros no outro exército lá que a gente está aqui também lutando Pra dar uma fortalecida Essa rebelião aqui até que está bem fraca Eu vou colocar o Belegar aqui Pra ele atacar no próximo turno rochas de ferro Aqui a gente vai colocar Por enquanto pode ser... deixa eu ver Coloca esse aqui que dá crescimento pra gente melhorar logo E aqui então eu vou colocar o quebra-ferros aqui no exército Esse ferronetes acho que seria legal colocar também Colocar vai Aí a gente já vem aqui atacar o Grunt Mingle Derrotar o Azrag e o Gringor aí Vamos lutar lá Bora lá Ok, os reforços deles vão vir ali de trás Nós vamos pra cima sem medo Porque a gente não tem medo de... Um Urk, né velho, pelo amor Coloca aqui esses dois aqui Os quebra-ferros eu vou colocar eles até aqui na frente já Junto com esses quatro goleiros aqui A gente vai dar uma olhada nos regimentos renomados aí Os novos Você fica aqui também Então primeiro aqui o nosso regimento renomado dos ferronetes Eles não atiram chamas, é meio que uma fumaça que eles atiram Mas, meu, a armadura dos ferronetes é muito legal, velho Tipo essa máscara que eles usam como se fosse pra proteger a barba, velho Muito legal E os quebra-ferros aqui Também com uma armadura excepcionalmente bem feita Muito legal aí Essas inscrições rúnicas do machado aí também, muito boas Então... Ah, vocês também tem vídeo de uma guarda, né? Começa aqui Então, todo... Todos vocês... Fica aqui Vamos pra cima aqui Não vou esperar ninguém não Aí o ferronete também, esqueci de mandar vir pra cima Vai ficar fugindo ou... O Gringler Explosivos daqueles rapazes todos aglomerados ali, olha que bonito que vai ser Não sei porque vocês estão avançando um pouco Tá, vai pra cima ajudar os patrulheiros lá Vamos pra cima do Gringor Ah não, isso aqui é vazio, o Gringor tá no reforço Passa reto aqui vocês Vem reforçar aqui a linha de frente Os patrulheiros vão apanhar um pouco mesmo Então aqui é só pra dar um apoio Vou até tentar voltar eles e deixar os quebra-ferros segurando toda essa galera aí Que eles a segura tranquilo Fogo neles Fogo no buraco É, tipo uma fumaça que eles atiram Eu ia fechar mais legal se fosse uma chamada, mas... Tá bom também Eu não sei qual par do modo escaramuço mandou vocês virem pra cima, mas tá bom Ok, aqui é aqui Vem pra cá Tira daquela galera ali agora Vixe, aqui vai pegar bonito, hein Tá, vem pra cá Vem pra cá Deixa essa galera aí perceber que eles são rápidos Vixe, tá trazendo gringor também, mano Ah, os dois não vão conseguir brigar, não Aí é muito Tira mais pro meio ali agora Só fazendo uma churrasquinha de Groovy Eu sei dois aqui incomodar o gringor, gente Porque ele tá me seguindo com ódio mortal Acho que é porque eu bati nele duas vezes, né Talvez Conseguido pegar os arqueiros goblins ali, muito bom Ele matou 144, meu nosso ferronete Acho que ele é realmente um antifantaria Nossos quebra-ferros mataram 687 E não perderam nada de vida, praticamente Vai brigar com o gringor lá, então Eles só não são muito precisos, esse ferronete Ele atira muito espalhado, tira Muito bom Sai daí, patrulha Quero que vocês morram Duzentos e quatro kills, os quebra-ferros e os ferronetes estão competindo Pra ver quem mata mais É bom ter os patrulheiros pra perseguir Porque eles são muito rápidos Assim, comparado com as unidades dos anões Vira ali, vamos atirar naquela galera Joga isso aqui Eu acho que esse ferronete muito divertido de jogar Tentando se unir ali pra voltar contra o meu exército Ele correu aí Falta só os senhores deles Toca no gringor, que o azar que tá dentro da cidade Então ele vai morrer 226 kills pra eles E 197 pros quebra-ferros Ferronetes ganhando O azar já tá correndo Tem que convencer o gringor agora O gringor matou quanto? 43 Vamos lá, convencer o gringor a desistir Porque toda hora esse bicho tá aqui Boladíssimo Ele tem ataque de magia Que é meio ruim pra nós que temos muita armadura Tem ataque de magia normalmente ignora uma parte da armadura Pra dar o dano Por isso que a gente apanha tanto pra ele E ele já é forte sem isso Foi ele que matou a maior parte dos quebra-ferros aqui Sai fora, gringor Aê, caramba Bicho é forte, velho Vou tentar machucar ele um pouco mais Não sei se a galera vai alcançar aqui Deixa eu tirar ele de perto aqui Deixar os patro-guileiros só 38 de velocidade Nós temos 41 Então a gente alcance Deixa eles aí machucando um pouco o gringor Aquele ponto a gente vai ter que atacar ele de novo Tá, um deles alcançou O resto parece que tá desmotivado Só quero machucar ele E aí, mano, bate aí, gente Ah, eu não tinha visto a galera aqui Senão dava pra ter fechado Ah, já era Ok, deu pra matar quase tudo aqui Só sobrou 3 unidades, né? Que estavam fora da cidade Vamos ocupar esse aqui Porque eu quero pegar essa província também E pra isso eu vou ter que brigar com o Cetra E não vai ser muito legal Colecionador de pele verdes Imponente era o portador da coroa do feiticeiro Quando ele tinha uma cabeça Derrotou o azar e o aniquilador Talismã da preservação O reluzente talismã da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Minha dor se enxerga Minha dor se enxerga Aí o nosso fantasma tem que voltar para o nosso exército aqui Tive que tirar ele Esse herói aqui eu vou trazer ele para ficar no exército do... Era para você ter vindo por aqui Trazer ele para ficar no exército aqui do Zanil Desloca o personagem para desvolação de Nagar Eu tinha que ter pilhado ali para fazer a missão, vacilei Bom, eu posso pilhar a rocha de ferro Talvez esse aqui também, acho que não conta na real Deixa eu ver Não conta Bom, o cara da caraca está com o Gringor E tem esses povoados aqui para pilhar também Então tranquilo, acho que dá Só não apareceu outra missão para eu ter que matar um pele verde Qual que é o regimento armado que falta? Ah, gira bombardeiro Um cara aqui, Isor Quatro sete turnos para melhorar a cidade, caramba Estou precisando não construir a forja em algum lugar aqui O cara com oito pico está demorando muito para crescimento Mesmo com a construção aqui Vamos passar o turno Então hoje eu vou falar sobre algumas características da raça dos anões Já que a gente já cobriu a história inteira Começando pela biologia Os anões são curtos e atrofiados na natureza Mas possuem um grau extremo de durabilidade, resistência, força, imobilidade e teimosia Que muitas outras raças Que muitas outras raças muitas vezes zombam Ou no caso dos anões, incorporam as de uma pedra ou montanha A maioria dos anões tem apenas de 3 a 4 pés de altura Que eu acho que daria 1,2, 1,4, não sei Enfim Coloca no google aí, 3 a 4 pés que ele converte No entanto, eles são visivelmente muito fortes em construção Com fortes braços grossos, ombros largos e longas pernas curtas Ah não, é, ombros largos e longos E apenas pernas curtas Eu li Mais poderosas Anões do sexo feminino tem um físico semelhante No entanto, elas são muito mais curvilíneas E em vez de cultivar barbas Elas transformam os cabelos da mesma forma como um sinal de status e idade Essas características são vantajosas em suas casas subterrâneas Fazendo com que seus corpos atrofiados, porém robustos Sejam adequados aos ambientes de câimbras dos túneis Como é de se esperar, os anões também são escavadores e garimpeiros naturais Com muitos clãs emprestando seus jovens ou barbas As minas como mineiros Ou guerreiros militares como prova ou passagem para a vida adulta Também é costumeiro e na maioria dos casos obrigatório Que todos os anões machos tenham barba de algum tipo A maioria dos jovens anãos Começa a crescer com barba em idade relativamente precoce E continuará a crescer pelo resto de suas vidas Essas barbas são parte integrante da sociedade patriarcal dos anões Pois muitas vezes dita a idade, a riqueza ou a experiência pessoal de um anão Quanto mais tempo a barba, mais respeito ele ganha de seus pares e da sociedade Os anões também são amplamente conhecidos como uma raça de alcoólatras Conhecidos pela famosa cervejaria de algumas das melhores cervejas do mundo conhecido Esses anões gostariam de nada mais do que se sentar e se divertir com seus companheiros Cantar canções, beber cerveja até o nascer do sol da manhã Aquecimento das relações A chegada do fim dos tempos pode fazer inimigos históricos se aliarem e fortalecer os laços de amizade já existentes Relações diplomáticas mais 10 com a Tileia Ok Infelizmente não alcanço o maldito aqui Acho que dá pra me defender do que sobrou do exército dele aqui com a guardia que eu tenho E eu também não vou conseguir brigar com o Cetica agora Então também não vou tentar Eu vou vir pra cá e recrutar mais gente pro meu exército Que no próximo turno teremos uma surpresa aí, vocês vão ver Pega mais dois desse Mais um desse pra perseguir, que é muito bom Belegar, vamos atacar essa rocha de ferro aí Acho que o exército que tava por aqui, o cara que azul matou ou não? Não, tá fugindo ali com o Gorfeng Deixa eu botar o fantasma aqui no exército de novo Tá, esse aqui eu vou pilhar Pra cumprir a missão ali No caso falta pilhar um É... eu vou ocupar já também Destruquei a facção dele de novo Vou agastar a skin, não tem problema Ô caramba Tá clicando Tá, Belegar, vamos colocar agora Defesa corpo a corpo aqui Ah, Zark Zill Não, eu queria melhorar a Caracizer, mas não chega o crescimento nunca Quais rancores que eu tenho aqui? Ah, vai ser 3 que eu tô morto-vivo e derrotar o Gorfeng Que no momento tá fugindo, né? Uma hora a gente vai esbarrar ele aí no subterrâneo, tenho certeza Então vocês são uma esfera aqui também Que se eles chegarem perto da nossa cidade aqui eu vou atacar eles Porque é uma esfera só serve pra ficar passando corrupção Então não compensa deixar viver Acho que é isso Só passar o turno de novo Esse carinha aqui que eu falei que ia montar um exército pra ele, né? Primeiro eu ia ter que dar um jeito de tirá-lo daqui em segurança Vou até deixar melhorando a guarnição aqui Pra cuidar das rebeliões pra gente Como tal, o povo anão tem fígados naturalmente fortes Permitindo-lhes beber grandes quantidades de álcool sem muita repercussão Na verdade um anão é capaz de sobreviver sozinho por semanas E não sofrer desnutrição para isso Outra característica dos anões é sua estranha resistência à magia Anões não são capazes de sentir ou controlar os ventos da magia Como as outras raças dentro do universo de Warhammer De fato, a raça dos anões desenvolveu tal imunidade à magia Que se tornaram altamente imunes a todas as formas de mutação comum Um efeito colateral severo e comum Que é frequentemente associado àquelas raças que são afiliadas à magia Alguns especularam que os antigos criaram os anões Em uma tentativa de criar uma raça que resista ao toque do caos E a magia incontrolável que ela traz Mas os resultados fizeram os anões visivelmente mais curtos Do que outras raças sem-cientes Como tal, a única maneira que um anão poderá usar magia em qualquer forma É o uso de runas e os ensinamentos apropriados de um senhor das runas Estágio da vida Os anões envelhecem mais lentamente do que os humanos Embora a diferença não seja tão grande quanto a que se concluiria Baseando-se na diferença do tempo de vida Por exemplo, os seres humanos tornam-se adultos por volta dos 16 anos de idade Enquanto os anões fazem entre o 18º e o 20º ano Nauvisdeg, ou o dia da nomeação É considerado como o primeiro dia de vida de um anão Nesse dia, os pais recém-nascidos acompanhados por seus clãs mais velhos E tantas gerações de antepassados diretos que ainda estão vivos Apresentariam a criança nos templos de Grunni e Valaya Para receber as bênçãos dos deuses ancestrais Primeiros parentes do sexo masculino levam o bebê ao templo de Grunni Onde o nascimento é registrado nos anais da história do porão O bebê é então entregue aos parentes femininos Que vão em alegre procissão ao templo de Valaya Embora possam se casar mais cedo, especialmente em famílias nobres Os humanos do velho mundo são geralmente considerados adultos quando atingem a idade de 16 anos Os anões não são considerados adultos até os 30 anos de idade Sua infância geralmente gasta aprendendo o ofício, as tradições e o lugar do clã da sociedade anã Além disso, todos os jovens anões de todos os clãs e ambos os sexos São obrigados a aprender os fundamentos da mineração E passar pelo menos 2 anos nas minas pertencentes Ao seu domínio Tá, cancelou o Rancor aqui porque mataram o Garfayn, então muito bem É... ok, acho que não aconteceu nesse turno, talvez no próximo então Que eu me lembro era no turno de 65 Posso ter equivocado ou foi alterado a quantidade de turnos Mas enfim... é... Será que eu não vou pegar ele no subterrâneo nunca, velho? Thoric, se puder matar o Gringor pra mim ali, eu agradeço Fantasma subido de nebo aqui Vamos colocar Spurgo da Corrupção Importante Pra você, vamos colocar Força da Arma Pra você, o da Águia Eu poderia vir aqui atacar ele, acho que eu consegui alcançar duas vezes Só pra eliminar já essa facção Já que essa rebelião não vai a lugar nenhum mesmo Então acho que não mudaria muita coisa Então vamos lá Vou ajudar o Rianão a recuperar a capital dele Vai correr, por favor não corra muito pra alcançar, obrigado Ataca de novo Aí, só pra matar essa homiesfera chata aqui na nossa região Pra restaurar a glória do nosso Cara Zancor Desstemido, ninguém é medo, conta isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Talismando vigor Aqueles que portam talismando vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que muito excedem a norma mortal E não destruir a facção, aparentemente Ou seja, tem a homiesfera escondida por aí ainda Meu voto é que eles estão em algum lugar por aqui Que é onde estava o exército deles Na verdade não tem corrupção do caos aqui Pera Construções Mais três Ah, eles pegaram o Barag da Wasbag então Certo? Não, acho que não Porque não tem o Totem aqui Acho que eles pegaram sim Barag da Wasbag Vou atacar no próximo turno pra ver Então o nosso herói aqui Vou ter que mandar ele pra desolação de Nagash Pra cumprir a missão pra mim Porque eu esqueci que tinha que trazer alguém pra cá Que é essa província aqui de cara que é azul Ah, você vem pra cá Coloca mais um desse pra você Mais um arqueiro Beleza Aqui, eu vou melhorar esse aqui também Pra ficar uma guarnição mais forte Com barba longa Aí a gente pode sair com o nosso senhor aí E talvez montar outro exército Ou não Porque esse aqui já tá Puxando bastante da minha renda também Melhor aqui pra Edgar Marga Por enquanto não preciso focar muito em Guarnição aí Porque tá bem tranquilo agora a região aqui O único perigo que temos É os lanços cheios de sangue Que tão aqui mais fortes com os exércitos E eles também tão com o Molti Bombad E meu plano aqui a princípio Com o Belegar É subir Pegar a cara Zakarak inteira aqui Subir até Karak Jungur E me reencontrar com os clãs antigos De cara Krakadrake Esse é o plano que eu tô em mente aí Aí temos também essa galera aqui De Barakvar Tinha esquecido E eu confirmei Barakvar não tá na lista das cidades importantes Para você pegar não Acho que é Karakadrake Karakzorn Que é a que fica aqui embaixo Aí Penhasco Negro Cara com oito picos Ekronj E acho que é só Aí se você pegar todos Você ganha um bônus geral Mas não são todas as cidades Que dá bônus Eu posso tá confundindo com a cidade Que os orcs ganham bônus Enquanto trabalha nas minas Alguns desses Garazi Ou Kinubilis Estube Jovens na língua Casálida Podem aprender outras habilidades Tais como Metalurgia E Ferraria Um dos eventos mais importantes Na vida de um anão É a entrada na Idade Adulta É marcada pelo rito De Kumenout Onde o jovem anão É formalmente apresentado ao clã Aqueles clãs Cujos membros vivem Em assentamentos espalhados Normalmente esperavam Até se reunirem em Zagasdeg Ou o Dia da Memória Para observar esse rito Da Idade Adulta Um anão que atinge a Idade Adulta Faz uma oferenda Aos ancestrais do clã E aos deuses ancestrais Isso normalmente é mostrado Com uma nave Uma nave? Acho que seria um guia Com um guia de aprendiz Que ele criou Para demonstrar a habilidade Dos jovens No ofício do clã Assim por exemplo Um jovem anão De um clã cervejeiro Oferece um barril de cerveja escura Enquanto um anão De um clã de joalheria Oferece uma peça De joalheria Ou pedras preciosas Lapidadas Os anciões do clã Apresentam o recém anão adulto Como seu primeiro conjunto De ferramentas E a insígnia da guilda do clã Nessa fase O anão é considerado Um gnutrome Ou um jovem Homem do clã Ou membro do clã Melhor Falei que eles tinham Uma cidade ali É porque não aparece Fica escondido Igual os Skavens Porque faz sentido Os homens ferales Realmente escondem As cidades dele Quando a gente lê A história do caso Riker Eles falam Aqueles campos de sangue Que eles chamam Onde eles reúnem As oferendas Como jovens membros Do clã Os anões começam A estabelecer Sua reputação Dentro do clã A maioria dos homens Se torna um aprendiz De um dos membros Mais antigos do clã E imediatamente Começa a segunda etapa De suas aulas do ofício Habilidades e conhecimento Do clã Fêmeas anãs Ou donzelas Transformam seus pensamentos Em casamentos Nesse momento E com o conselho Dos anciões do clã O principal dever da donzela É ajudar a formar Laços mais fortes Com outros clãs em potencial Então elas servem Como diplomatas Basicamente Sob todas as circunstâncias Exceto as mais extremas Uma donzela anã Deve sempre se casar Fora do seu clã Mas nunca fora Da proximidade Do próprio anão As princesas De um clã real São tipicamente As únicas que se casariam Nos clãs reais Dos rebanhos aliados Embora geralmente Tenham mais liberdade De escolha No casamento Do que suas contrapartes Humanas Quando o anão Chega aos 70 anos Eles se tornam Conhecidos como Altrome Ou Barbas Longas Eles não terminaram De matar aqui A facção Então eu vou terminar Não tem ninguém Que eu posso libertar Aqui Eu vou culpar Porque eu estou com a Cidade de Karekvar Karekvar Não Karekvar Anel Flamengo De Tori Quando a runa dele Do rubi negro Do anel É ativada Uma bola giratória De chamas mágicas É arremessada Contra o inimigo próximo Ok Destruímos a tribo Aí Muito bem Coloca pro Belegar Aqui Ataque corpo a corpo Quem mais Subiu de level Coloca a força Da arma Então esse exército Aqui Eu vou trazer ele Aqui pra baixo Pra pegar a cidade De Ih rapaz O nome da cidade Não é Ih rapaz Porque Estava com uma rebelião Esse aqui Eles não tem aliados Qual a sua relação Com O Cetra Tá Vocês não tem nada Contra o outro Tá até melhorando Eu não vou conseguir Brigar com os reis da tomba Com um único exército Ah sim Até dá Mas é perigoso E também Eu só quero brigar com eles Quando eu tiver proteção Em todas essas cidades Aqui Porque senão eles vão chegar Com sei lá quantos exércitos Não vai ter como eu segurar Então você vai vir aqui Pegar a cidade de cara Aqui de bom pra mim Alguma hora o gringor morre Eu queria muito pegar Eu queria pegar esses mineradores Aqui Eu acho que vou até tirar Na real Essas balistas Aqui Só pra aumentar Um pouco Minha renda Depois recruta Isso aí Cara com oito picos Já dá pra recrutar Já Nossa Ele tem um recorde Dos mortos vivos ainda E no momento Parece que não tem Morto vivo Não entendi Deveria estar aparecendo Aqui Não Ah tá Agora tá Eu teria que brigar Com os Von Karsten Pra isso Eu posso ir pra lá Depois que eu Tentar tomar a cara Da caraca De volta Aqui Mas por enquanto É só passar o turno mesmo Quando atingem essa idade São considerados Membros mais antigos do clã E recebem o benefício De um aprendizado Os anciões do clã São geralmente aqueles Que resolvem quaisquer disputas Que possam surgir Se duas ou mais Barbalongas Quiserem enfrentar O mesmo aprendiz Ou se algum jovem clã Não for escolhido Sabe-se que Alguns Barbalongas Simplesmente optam Por aperfeiçoar Seu domínio Do ofício De seu clã Em vez de aceitar Um aprendiz Esse momento Esse é geralmente O momento em que A maioria dos anões Começa a se casar Com um possível cônjuge E cria seus próprios filhos Em seus 120 anos Os anões Que viveram esse tempo Ganham o status Privilegiado De Langitrome Ou Barbalonga Ah não Então é Barba cheia Barba completa Quer dizer De 120 anos Que vira Barbalonga Traduzir errado Desculpa Pensamento ainda não considerado Como um ancião do clã Barbas longas Barbas longas São respeitados Por sua sabedoria Habilidade E conhecimento Das tradições E ofícios do clã Sua reputação Terá se espalhado Além do clã E eles podem começar A receber comissões De clãs externos Também Alguns Barbalongas Continuam a aceitar Aprendiz Mas esse é o momento Em que se espera Que um anão Prossiga o domínio De sua habilidade Sem o fardo De um aprendiz Os exemplos Mais espetaculares De artesanato anão Vêm das barbas longas Alguns barbalongas Se casam nessa idade Mas a grande maioria Decidiu dedicar Suas vidas Ao seu artesanato Quando eles atingem 150 anos de idade Um anão se torna Um trongrink Ou um ancião De seu clã Todos os anciãos Se tornam Se parte do conselho anão Em virtude da idade Sabedoria E cumprimento Da barba Ou cabelo No caso das mulheres Anãs O conselho considera Qualquer assunto Que impacta diretamente O clã Em seu interesse O conselho Considera Qualquer assunto Que impacta diretamente O clã Em seu interesse Em alguns clãs O conselho tem poderes Para decidir As ações do clã Em outros Particularmente Nos clãs guerreiros O conselho pode fazer Mais do que apenas Recomendar um curso de ação Quando eles atingem Essa idade Os anões permanecem Como anciões do clã Pelo resto de suas vidas A visita do estranho O forasteiro O forasteiro encapuzado Originário das nebulosas Terras de Albion Tenho pedido a fazer Sua aparência sinistra Mas ele garante Ter boas intenções Opor-se a criatura Ok Relíquias De um anão É sua honra E suas palavras São seu pacto As regiões Fora do controle Dos Daui Devem ser retomadas E devolvidas A domínios Dele imediatamente Então já que você Tá aqui por perto Meu querido Acho que se eu Mandar você andando É só uma atrição Então vem no subterrâneo Depois pega A idade ali pra mim Tá, eu tava só Checando aqui Parece que o criador Do mod da invasão Dos anões do caos No caso Ele aumentou A primeira invasão Pro turno 70 Antes era ano 65 Por isso que eu tava estranhando Vou colocar isso aqui Pra ganhar mais renda Dos povoados Que eu tô com bastante Povoado agora E vamos atacar aqui Esse exército Do Usga Pra gente já Estar a caminho aqui De caras a caraca E é o exército Principal deles Eu vou lutar Essa aqui Vai ser uma batalha fácil Mas só pra gente Cortar uns grobe E uns urk Ok Vamos colocar aqui Os marteladores Bem no meio Eles vão chegar Cortando Cortando Não, porque é martelo Não, é o gênio Eles vão chegar Tocopilando todo mundo Com seus martelos Esmagando As cabeças Não, cortando Balesteiros Fiquem aqui Vocês todos Podem ficar aqui Eles não tem A cavalaria Catapulta Aqui Fantasmas Aqui Barbalongas Aqui Matadores Então Todo mundo Aqui Vamos lá Cada um em um grupo Detalhe Detalhe Para a fortaleza Ali atrás De fundo Mega legal Adoro Essas paisagens De fundo Tudo bem Que os mapas Têm que ganhar Uma mega variedade Do primeiro jogo Para o segundo jogo Como eu disse Para vocês Algumas vezes Eles trouxeram A batalha de gargalas De volta Acho que só Então Espero que No terceiro Eles também Tragam mais variedade Para as batalhas Terrestrias Além de Só Totalmente Floresta Ou Totalmente Plano Talvez Consegui Dar um tiro No meio Da zona Ali Eu sou péssimo Eu desisto Matadores Vamos jogar Lá Bem nas costas Ah Eles viraram No último segundo Eles viraram E viraram de novo Tomaram A batalha já está acabando Praticamente Um atropelo Tem como A do Gostinhos Aqui Vindo Com toda Tanta vontade Para atacar A gente Vamos ver Se a vontade Permanece Era para mais De vocês terem Jogado explosivos Estou decepcionado Mineradores Agora sim Eu tenho que pedir Com carinho Belegar Vem pegar O chamar Deles Vocês Podem ir Se jogando Aqui E Correu Falei Depois que a gente Pegasse 8 piques Ia ser Só Atropelo Ok Vamos ocupar Isso aqui Também Estamos quase Pegando A provis De barca E vara Inteira Amuleto De opalo Amuleto De opalo Pode dar A sua usuária A chance De uma segunda Vida Mas Suas perfis Perfeitas Sofreram Uma fratura Em consequência Vamos colocar Belegar Agora Acho Que Redução De manutenção Ou não tem Como Não dá Para reduzir Os anões Não tem Isso É O rendimento Renomado Dos barbalongas Eu pretendo Passar Para outro Exército Depois Só coloquei Para me ajudar Na batalha De 8 picos Provavelmente Para o exército Do carinha Que está Em Paragas Cave No caso Mas Por enquanto Vou deixar No Belegar Por isso Que eu não Vou colocar Para melhorar Os barbalongas Coloca Aqui Agora Só depende Esse cara Pegar Dock Karaz Aqui E a província Inteira Nossa Coronisa De Varenka Pode deixar Esse aí Mesmo Que já É uma guarnição E a gente Vai para Karazakaraki Agora Melhor Aqui O Penhasco Negro Que vai ter Rebelião Já já Gringor Continuando a luta E tomando atrição Para todo lado Mais um turno Para melhorar A cara Com oito Picos Ganhar Um slot Só Mas Tá bom Caracterias De túneis Poderia Melhorar Você Ficaria Com uma guarnição Bem forte Mas Acho que Depois que A gente Melhorar Essa Não vai Prisão Vamos ver Como é Que vai Ficar A guarnição No próximo Turno Acho Que Está Bem Tranquilo Para A gente Para Defender Quando eles Atirem A cidade Os anões Permanecem Como Anciões Do Clã Pelo Resto De Suas Vidas Por Este Ponto Em Sua Vida Um Anão Geralmente Vive Por Cerca De 200 Anos Anões Com Mais De 200 Anos Recebem O Título Extremamente Privilegiado De Gormitromi Que Significa Grandes Barba Embora Poucos Em Número As Grandes Barbas São Mantidas Na Mais Alta Clan E As Empresas Do Ofício Durante Os Tempos Difíceis Alguns Permanecem No Conselho Ancião Do Clã Enquanto Outros Rededicam Se Ao Se Ofício Mestres Estudiosos E Mestres De Runas São Quase Sempre Grandes Barbas Aqueles Anões Muitos Raros Que Entre Os Maiores Do Povo Anão Pois São Venerados Como Os Ambençoados Dos Deuses Ancestrais E Os Símbolos De Boa Sorte De Seu Clã Enquanto Os Humanos Tendem A Se Tornar Mais Frágeis Com A Idade Avançada O Vigor De Um Ancestral Vivo Permanece Inalterado Como Tal É Dito Nesse Ponto A Unica Coisa Que Poderia A Vida De Um Ancestral Vivo É Lesão Ou Doença Fatal As Vezes É Dito Que Os Ancestrais Vivos São Teimosos Demais Para Morrer Entre Os Anões É Mais Respeitoso Dizer Que Eles Têm Coisa Mais Importante Para Fazer Do Que Morrer Impulsionados Pela Sede De Conhecimento Pelo Desejo De Realizar Determinada Tarefa Esses Antigos Anões Parecem Nunca Envelhecer Por exemplo Chegou Ao Seu Milésimo Sextagésimo Não Pera Enfim 1620 Ano Em 2512 Depois De Sigmar Então Teve Um Anão Que Chegou Aqui No 1620 Aniversário Dele Em 2512 Eu Eu Não preciso De Mais Liderança Então Sério Coloca Aqui Para Você Aqui Que Eu Exército Vou Colocar Bastante Barba Longa Nossa Guarnição Agora Está Deveras Bem Forte Para Defender Discaven Então Eu Vou Tirar Esse Cara Daqui Na Hora De Você Ajudar A Gente Meu Querido Já Ajudou No Começo Bastante Aí Mas Agora Está Na De Você Vim Para A Verdadeira Guerra Melhora Aqui Oito Picos Melhora Barak Var Vamos Aqui Para Karaz Akaraki Quem Defendendo Asrag Eu Não Vou Lutar Que A Guarnição Dele Está Fraca Não Dá Tempo Dele Construir Nada Aqui Eu Vou Pirar Primeiro Para Cumprir A Missão Espara Bárbara Bárbara Essa arma Escorre Sangue Como se Estivesse Acabado De Extraí-la De Um Cadáver Aqueles Que Impunham Berram Com Ódio Caçando A próxima Vítima Para Alimentar A Espada Martelo Do Céu Giro Bombardeiro As Montanhas E Cavernas Ressoam Os Gritos Dos Peles Verdes Quando Esses Giro Bombardeiros De Elite Lança Seus Arsenais Cervejeiro Já Li Tenha duas Unidades De Lança Setas No Exército Do Seguinte Senhor Belegar Martelo De Feo Eu tirei Os Lanças Setas Um Daqueles Que Duvidava De Belegar Era O Grande Rei Torgrin Queria Os Oito Picos De Volta Ao Domínio De Caras Ankor Mas pensou Que as Vidas E Recursos Perdidos Seriam Altos Demais Porém A Expedição De Belegar E A Tenacidade Do Aritmética Para O Cerco Esse Promete Conquistou Vitórias Em Várias Batalhas De Cerco Encontra As Orgas Dos Mortos E Moribundos Pegue As Para Si Saqueou Vários Povoados Renda Decorrente Pilhagem Mais Vida Esse Anão Que Está Aqui Então Pera Deixa Eu Botar Um Ponto Desse Coloca Vida Coloca Para Recrutar Aqui Pelo Global Dois Lanças Setas Mina Da Pedra Marga Vamos Deixar Botar Uma Guarnição Aí Você Está Quase Chegando Lá No Objetivo Esse Nos Senhor Aqui Vamos Atacar Doc Caras Aí Agora A província Inteira De Barak Vara É Nossa Ork Sida Sempre que pisarem Peles Verdes Limpe Sua Botina Eles São Pegajosos Como Fungos Conquistou Vitória Sobre Os Peles Verdes Várias Vezes Escudo De Magias Esse Escudo Foi Gravado Com Seus De Proteção Arcana Já Contou Com Diversos Donos No Passado Vamos Colocar Aqui Nos Exércitos Tá Focado Bastante Batulheiros Só Que Não Quero Focar Nisso Feonetes Nessas Chamas Matadores Por Enquanto Vou Deixar Esse Aqui Vai Dos Barbalongas Também Tá Estamos Peraí Chegou Uma Nalulante Aonde Aqui Em cima Meu Lado Praticamente Coloca Aqui Que Dá Crescimento Construir Aqui Também O Negócio Que Dá Crescimento Eu Preciso Construir Muralhas Urgentemente Nas Cidades Falta Dois Turnos Para Invasão É Até Bom Que Demore Um Pouquinha Mais Porque Eu Me Preparo Melhor Eu Tenho Certeza Que As Facções Que Aparecem Que Eu Me Lembrei Lua Tortinha Os Bichos Têm Subordinado Lua Tortinha Voltam Também Então Eles Vão Morte E Enterro Os Anões Vivem Em Uma Idade Impressionante De Fato Disse Que Enquanto Um Anão Tiver Algum Tipo De Propósito Na Vida Ele Não Morrerá De Caus Naturais No Entanto Todos Os Anões São Mortais De Acordo Com A Tradição Antiga A Terra Deu Origem A Hassanan Na Morte Seus Corpos Retornam Ao Seu Abraço Enquanto O Espírito Viaja Para Os Salões Ancestrais De Todos Os Tempos Os Sacerdotes De Gazul São Responsáveis Pelos Ritos Especiais A Serem Realizados Antes Que A Jornada Final Possa Começar Gringos De Me Atacar Aqui Tá Sem Cidade Né Pele Verdes Destruídos Tá Os Anões Estão Vivos Ainda Os Anões Que Morrem De Velhice Sentem Sua Resistência E Força Enfraquecendo E Sabem Que Seu Tempo Está Se Aproximando Rapidamente Um Sacerdote Gazul É Assim Convocado E O Anão Moribundo Dá Ao Padre As Posses Que Serão Acompanhadas Até Seu Túmulo Então Os Herdeiros Do Anão Moribundo Se Reuniram Para Testemunhar O Legado Do Anão Moribundo Com Uma Leitura De Uma Vontade Entre Os Humanos Exceto Que Isso O Corre Antes Da Morte Quando Essa Tarefa É Concluída O Anão Passa O Anão Com Amigos E Familiares Quando A Morte Chega O Padre Retorna Para Levar O Corpo Similar Os Rituais Usados Pelos Sacerdócios De Mor Os Ritos Também Servem A Um Propósito Duplo Em Proteger O Corpo De Ser Usado Em Rituais De Necromancia No Final Dos Quatro Dias O Cofre Do Clã É Aberto E O Corpo É Sepultado Uma Vez Feito O Padre De Gazul Reafixa Runa De Selamento No Cofre Para Evitar Qualquer Profanação Até O Próximo Enterro Os Anões Que Morrem Em Batalha Recebem Os Mesmos Ritos De Um Padre Acompanhante Mas Não Recebem A Mesma Quantidade De Respeito Que Os Que Morrem Nos Porões Em Vez Disso Eles São Enterrados Honrosamente No Local Com Ok Império Ver Destruído Subsídios A Kazid Para Ampliar O Império Infindável As Guildas Enviam Subsídios Para Se tornar Viáveis Os Povoados Novos Ou Velhos Camada De Grown New Encontrar O próximo Cidadela Dos Anões Uma Camada De Metal Estelar O Mais Raro E Combiçado De Todos Os Elementos Grown Receberemos Prestígio E Muitas Riquezas Ao Refiná-lo Severo Perfeito Meu Senhor Por Respeito As Taça E Turnos Passou Vários Turnos Em Povoado Com Baixa Ordem Pública Estrito Regimes Não Podem Ser Mantidos Sem Uma Disciplina Fervorosa Passou Vários Turnos Em Povoado Com Baixa Ordem Pública Vamos Vim para Os Pilares De Grown Aqui Retomar O Trono Do Rei Vou entregar a cidade Para Eles Ali Agora Caras Akaraki Gift Anões 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 Cadê Caras Akaraki Tá Sua De Volta Rei Espero Que Você Não Perca Dessa Vez Coloca Vida De Novo Salvamos Ele Porque Ele Só Está Com Aquele Povoado Ali De Cima Salvamos Total Rei Espero Que Ele Não Sofre Uma Confederação Jato A Facção E Eu Ficare Triste Esse Build Level Aqui Vamos Colocar Aqui Estrela Esse Cara Ele Tem Runa Diferente Runa Do Aconchego Do Lar Primeira Ah Não Esse Aqui Também Tem Só Que É Passiva Você Vou Colocar Para Cá Agora Mas Vem Subterrânea Senão Você Vai Tomar Atrição Que Eu Não Sei De Onde Vem Os Exércitos Então Eu Imagino Que Como A Invasão Vai Vim Do Leste Essas Montanhas Aqui Vão Ficar Infestadas Então É Aqui A gente Tem Que Tomar Cuidado Tá Aqui Eu Comprar Missão Tá Vem Seguinte Batalha Com o Exército De Belegar Martel De Ferro Escudo Do Embate Uma Hoste De Cara Que Azul Está A Caminho Eles Carregam Escudo De Belegar Um Sinal De Confiança Gratidão E Aliança As Forças Do Martel De Ferro Iniciam Os Preparativos Para Guerra Serão Dos Novos Portais Criados Pelos Dao Prisioneiros Para Encurralarem Os Arrastões Dos Orcs Chefe De Guerra Dentro Dos Salões Arruinados Dos Antepassados Com A Proximidade Da Hoste De Cara Que Azul É Hora De Atacar Antes Que Os Peliverdes Escapem Da Abaixar Mais A Corrupção Mas Deixa Para Caso Aparece Uma Rebelião A gente Ganha Algum Dinheiro Mas Nosso Dinheiro Está Muito Bom Agora Posso Tocar Minas Do Draco Chifre Uma Proteção Melhor Aqui O Dinheiro Grunt Mingle Pode Melhorar Também Bom Demais Cara Que Norn Bom Demais Caracchiazor Não Não Vou Melhorar Esse aqui Para nível 4 Porque Não Precisa Assim Seria Bom Construir Esse aqui Da Madeireira Para nível 4 Ou Esse aqui Que Ajudaria Mas Não Por Enquanto Fica De Boa Passo De Novo Vamos Falar Agora Sobre Os Anões Estrangeiros Embora Os Anões Possam Se Considerar Um Povo Único E Unificado Ainda Assim Existem Muitos Tipos Como Podem Existir Diferentes Tipos De Humanos Elfos E Pele Verdes Que São Abundantes No Mundo Mais Amplo Anão Nórdico Os Anões Nórdicos São Um Grupo Muito Estranho Que Já Abregou Uma Grande Parte De Nórska Como Seu Reino Montanhoso Seu Principal Reino Conhecido Como Krakadra Que Anões Anões Império Os Anões Do Império São Anões Que Fizeram Uma Nova Vida Dentro Do Império Dos Homens Oferecendo Seus Serviços A Um Alto Preço E A Enfrentar O Maior Amigo Dos Anões Enquanto As Relações Com Essas Três Variantes São Geralmente Pacíficas Há Uma Raça De Anões Que Todo Cidadão De Caras Ancord Despreza Tratado De Paz Aceito Anões Do Caos Anões Do Caos São Descendentes Daqueles Anões Que Vagaram Para O Leste E Se Afastaram Dos Deuses Ancestrais Quando A Maré Do Caos Avançou Esses Anões Tem Pequenas Mutações Físicas Como As Presas E Em Raros Casos Chifres E Cascos Fendidos Na Próxima Parte A A Falar Sobre O Governo Deles Mas Para Essa Parte Da História Deles Vou Parar Por Aqui Para Não Parar Num Capítulo No Meio Que Tem Acontecido Muito Ultimamente Capítulos Enormes Buscada Revelada Migração Dos Goblins Da Noite Dezenas De Milhares De Goblins Da Noite Estão Migrando Das Badlands Alguns Estão Sendo Liderados Por Alguns Orques Negros Que Estão Sendo Liderados Por Algum Inimigo Desconhecido Ok Então Encontramos Aqui Facções Ou Não Cadê Aonde Eles Podem Ter Surgido Sinceramente Não Sei Ah Aqui Para Entender O Está sem problema. Deve ser uma coisa simples de resolver, eu espero. E como eu tenho save antes da invasão, então dá para arrumar. Então vejo vocês na próxima parte aqui da campanha do Belegar e falou!